Olá meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser de bate-papo, esclarecendo algumas dúvidas de vocês, que vocês me perguntam bastante. Vocês repararam que eu anunciei pra vocês que eu virei vegetariana e já vai fazer seis meses ou sete meses? Sete? Vai fazer sete meses que eu não como nenhum tipo de carne. E meninas, muitas pessoas ainda vão criticar, mas você come ovo, ai mas você come isso, ai mas você come aquilo. Gente, eu decidi parar de comer carne devido ao meu amor pelos animais e assim, toda a minha vida eu fui acostumada a comer carne. É uma coisa saborosa, gostosa, todo mundo sabe o que é né? Não vou ser hipócrita de dizer que não é. É super saboroso, o paladar agradece, enfim. E eu toda a vida fui acostumada. Quando eu comecei a amar os animais, eu amudei eles de criancinha, pra ser sincera pra vocês. Só que depois que foi passando o tempo, fui amadurecendo nesse aspecto de gostar, de querer proteger, de entender. Que pra mim antes era, tipo, eu tive um passarinho, tive um cachorro, quando eu era criança, que ainda era antes da Brenda. Eu nem comento sobre ele, eu até esqueço, tadinho. O Murph era um pudom bonitinho, neguinho, lindo. E, então, ele fugiu né, antes de eu ganhar a Brenda, depois eu fiquei muito triste de ganhar a Brenda, enfim. E pra mim animais era assim, sabe? É só tipo cachorrinho, tudo que é bonitinho, fofinho. E na verdade não, depois que eu comecei a estudar direito, depois que eu comecei a entender mais sobre o dia dos animais, eu entendi que os animais é muito além disso, sabe? É todos os tipos de animais, silvestres, domésticos, enfim. E eu comecei a amar muito, sabe? E também a natureza, gente. Não só a fauna, mas também com a flora. Eu comecei a amar demais. E antes eu não dava valor quando eu cortava uma árvore. Um dia eu vi ela sangrando, eu até comentei com vocês já, e comecei a chorar assim do nada, sabe? Eu não sei, eu me senti uma coisa tão ruim de cortar, parecia que tava machucando ela. Claro que você matar a árvore, arrancar ela inteira é uma coisa, você aparar ela é outra. Que é como se fosse o nosso cabelo, ela precisa ser aparada, né? E enfim, gente, olha só. E eu por gostar muito de animais, que eu comecei a defender, decidir estudar direito por causa deles e tal. E só que nisso eu comia carne ainda, sabe? E toda vez que eu queria parar de comer carne, eu não conseguia, de certa forma. Porque eu já era acostumada, porque eu sou muito viciada em, por exemplo, McDonald's. Como que eu vou comer, ficar sem comer carne, gente? É difícil. Foi aí que então, no ano passado, no feriado, foi no dia das crianças, né? No feriado do dia das crianças em outubro, que eu decidi parar definitivamente. Não sei. Nesse tempo que eu comia, eu pedia muito a Deus pra me ajudar, sabe? É, pra ver se eu não estava errada naquilo que eu queria ser, que eu queria, sei lá, que eu queria tomar uma posição da minha vida. E foi aí que então, que ele me ajudou, porque se não fosse Deus, não fossem as minhas orações, eu não ia conseguir. Porque eu parava, gente. Eu cheguei a parar. Cheguei a parar de comer um mês, dois meses, mas nem voltava, sabe? E agora não. Agora eu tô indo pro sétimo mês, não comi nada, não estou sentindo falta nenhuma de carne. Só que eu só não como carne animal e tento comprar tudo que é cosmético, que não testem animais, porque eu também sou contra o teste. Claro que volta e meia algum cosmético, alguma coisa ou outra, eu descubro que testa. Aí então eu paro de usar e eu sempre incentivo vocês também a fazerem isso, né? E quero muito que não exista uma teste em animais, porque se o produto é feito para nós, por que vai testar nos animais? A reação vai ser diferente, a pele é diferente, o organismo é diferente, enfim, esse não é o foco do vídeo de hoje, né? Então, depois que Deus me ajudou, eu vi realmente que estava certa naquilo que eu queria. Não por criticar vocês que comem ou que continuam comendo, não, longe de mim. Mas que eu não estou errada no meu pensamento, sabe? O que adianta eu defender uma coisa se eu como ela? De certa forma, eu estou conduzindo a matá-lo, sabe, gente? Eu não sei, eu não sei explicar para vocês. E foi aí que então, quando eu pedi, eu pedia, 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 sempre pedia, pedia, Jesus me ajuda, por favor, pai. Eu faço campanha, né? Já fiz campanha também, para tentar, né? Tipo, afirmar um negócio. Agora o negócio do que está passando. Antes era o carro da que boa, e não era o carro da... Qual é que é, mãe? Do desentupidor, sei lá o que é. Ó, alguém quer picolé? É picolé ou é? É algodão doce? Ah, eu quero! Bom, vamos lá. E daí, a partir de então que eu pedi, que foi o... Pedi não. A partir de então, que foi a última vez que eu pedi, que fiz um propósito com Deus, eu consegui mesmo parar de comer. Tanto é que eu comecei a sentir, de certa forma, nojo, sabe, gente? Não sei, me embrulhava o estômago de pensar que eu comia, sabe? E não sei, e antes de eu parar ainda, uns meses antes de outubro, eu já estava comendo e depois eu ficava com a consciência pesada, sabe? Tipo, ai meu Deus, eu comi um bichinho. Será que é eu mesma? E eu ficava assim, sabe? E daí, eu não sinto mais vontade nenhuma. Se eu vou no McDonald's, eu arranco um hambúrguer. Ou, se eu vou comer alguma outra gordice, eu peço alguma coisa com queijo, com catupiry, com verdura, com qualquer coisa, menos a carne. E, gente, olha só, eu não deixei de comer ovo, eu não deixei de comer, de tomar leite, eu não tomo nada que é, que eles falam que é de soja, né? Eu nunca experimentei em leite de soja, pode ser, quem sabe, eu possa tomar, mas por enquanto não, por enquanto tá bom. Porque eu acho que assim, de certa forma, explorar os animais, eu acho que... Como é que se diz? Ah, é errado explorar os animais. Mas que, de certa forma, os animais foram pra servir a gente e a gente cuidar deles, sabe? Por exemplo, o animal doméstico, a gente que comanda eles, a gente que ensina eles, a gente que briga com eles, mas, de certa forma, eles dão amor, eles são companheiros, mas nós temos que tomar essa posição de cuidar, sabe? De impor regras, sabe? E, da mesma forma, esses animais, tipo vaca, essas coisas em cavalo e tal, você pode usufruir do que eles podem servir a gente, mas nada com... mas tudo com limite, sabe? É... não maltratando, não... Por exemplo, esses carros de carrocinha, tá proibido agora, né? Eu achava um absurdo, porque a pessoa podia carregar a carrocinha, é claro, eu não discordo que você não possa andar a cavalo, eu andei a primeira vez no ano passado e amei. Claro que tem que andar, eles são fofinhos demais, mas não maltratar, sabe? Outra coisa é a vaca, que eu estava falando, do leite, né? Eu não... eu discordo, porque você tirar o leite da vaca, você vai se bem, que eu não sei se machuca, sabe o que machuca? Mãe, eu nunca tirei da vaca, gente, eu nunca fui num sítio, não machuca, né? Então, de certa forma, pra mim, é igual quando a mãe tira, né? A mulher tira. Ao meu ver, isso não é maltratar a tira-leite, sabe? Matar ela, pra mim, é. Bom, o ovo, eu discordaria se tivesse um pintinho dentro e você tivesse matado o ovo. Aí concordaria. Porque o pintinho já estaria... já teria sido fecundado, já estaria ali formado o pintinho. Mas como não é, gente, o ovo não é... ele não foi ao meu ver, tá, gente? Não vamos criticar, porque cada um peça de uma forma, tá? Então, por isso que eu não parei de comer o ovo. E outra, porque o ovo e o leite tem proteína, né, gente? Como eu parei de comer carne, eu preciso de proteína. E eu já tenho anemia, gente, então eu tenho que cuidar muito da minha alimentação, tanto com ferro, proteína, enfim. E eu como de tudo, gente. Eu não passo vontade mais. E foi uma decisão minha. Bom, o que a mãe estava falando aqui atrás dos bastidores é verdade. Por exemplo, se eu tivesse nascido com uma família que só fosse vegetariana, seria muito mais fácil pra mim. Porque eu já não ia conhecer outras coisas, eu já ia estar acostumada. Agora eu, desde criancinha, acostumada a comer, com todo mundo que come, é complicado, gente. Foi por Deus mesmo que me ajudou. Porque é complicado. Tanto é que eu sempre quis ser, a partir do momento que eu comecei a amar demais eles, e comecei a pensar em protegê-los. Daí, então, eu queria virar, mas eu não virava não, gente. Eu não tinha força, eu não conseguia. E hoje eu consegui, graças a Deus. E não reclamo, eu tô muito bem assim. É, é, como de tudo, de tudo mesmo. E principalmente verdura, que é uma coisa que pra mim não é um sacrifício. Ai, gente, é uma delícia. É muito bom. Eu fui acostumada sempre a comer verdura também. Então, pra mim, quiaba é gostoso. A salada verde, a salada colorida, eu amo. É, e outra coisa também, gente, porque rolou o sentimento, né? Eu acho que eu mais parei por causa do sentimento. Porque se não tivesse esse sentimento, eu não ia parar de comer, porque é gostoso. Vamos falar a verdade, é bom. Mas, não me faz falta, não tô sentindo falta. E, tô bem, gente. Tô muito bem, sério. Bom, aí eu coloquei aqui algumas coisas, e alguns motivos que me motivou a virar vegetariana, que eu vou compartilhar com vocês. A primeira delas é o meu amor pelos animais, né? Isso já está mais do que óbvio, que eu falo tanto, que eu acho que vocês estão assim, Ai, Bruno, chega! Não, não pode ficar assim, não, gente. Não pode, não. Porque amor aos animais, eles são fofos demais, eu amo eles demais, enfim. E outra, porque eu quero defender eles, defender contra os maus tratos, tem dó, ou então, inclusive os matadores de carne, que muitos que são ilegais, ilegais, eles colocam o bicho vivo pra morrer, tipo, sentindo dor. Gente, é um absurdo isso, é ridículo. O ser humano, tem ser humano que não tem sentimento, e tem ser humano que, não sei, eu acho que tem uma pedra no lugar do coração. Porque tá na lei, que o animal, antes de morrer, tem que ter dignidade. Dignidade de que forma? Ele tem que ser sedado, pra poder virar carne, virar comida, certo? Então, vamos lá. E também, gente, uma das coisas que eu anotei aqui, principalmente, nos dias de hoje, os animais, eles são... eles crescem muito rápido. Então, eles colocam anabolizantes, colocam esses trecos nojentos aí, pra crescer muito rápido. Um pintinho que hoje, tá desse tamanho aí, com a manhã, ele já tá um galo feroz. Então, assim, isso é... é contra a lei da natureza, não é assim. E por isso que faz mal pra nossa saúde. Um dos motivos também, é que a cada minuto, todos os dias da semana, existem milhares de animais que são assassinados em abatedouros, ok? E pior, como eu estava falando, é sem dignidade nenhuma, ou ao menos respeito. Cadê? Como eu falei pra vocês, que eles têm que ser sedados, né? Que a lei autoriza o alimento de animais, autoriza, isso é normal, mas que ele tem que ter dignidade, né? E não é o que acontece em um dos carros, né? Eles ficam numa... Eu vou explicar pra vocês. Eles ficam, tipo assim, antes de chegar no... Mãe, pra você ouvir! Eu não quero, né? Vai um misto, hein? Ó, antes de chegar no abatedouro, fica uma fila de animais. Você já imaginou uma fila de seres humanos esperando a morte? Porque eles só devem sentir no coraçãozinho deles. Se eles não entendem, eles devem sentir no coraçãozinho que não é uma coisa boa que vai acontecer. Você tá todo mundo ali esperando. Aí fica todos os bichinhos ali esperando. E joga uma coisa assim, ó, Vamos conversar no mono. É, gente, não é, não é... Não tô discordando de coisa, mas é a forma de matar. Por que que não dá um sedativo pro animal? Não adianta você ficar aí, não. Você tem que ouvir. A mãe fica assim, ó. Vamos separar de comer carne. Para você ter uma refeição, misericórdia, né? É... Só de pensar que o custo do nosso paladar é apreciar uma picanha e é preciso ocorrer um sofrimento de uma vida, eu já tô fora. É só de pensar disso. Né? Eu tô lhe explicando pra elas. Ah, tá discorrosas e foram feitas para alimento? Ó, outra coisa, gente. Eu não... Como eu disse no começo do vídeo, eu não discordo quem coma. Porque está até na Bíblia que Deus deixou alguns dos animais para virar alimento. Só que antigamente não tinha muita opção de comida, né? Hoje existe muita opção de comida. Você tem centenas de diversidades de alimento. E eu acho que você pode substituir, sabe? Voltei! Tá aqui, olha. Tudo rosa, gente. Olha isso. É... Esse negócio aqui que eu esqueci é rosa. Daí ele tem esse aspiral branco. Vou ter que fazer um tour pela minha monografia. Aí ele é transparente, meio rosinha. Ele é rosinha bem clarinha. E daí aqui, eu acho que foi... É, foi impressa errado, né, mãe? Acho que eu tinha que vir um bom... Mas quem seja? Eu fiz essa cópia aí pra mim. É o direito dos animais. Aqui tá tudo bonitinho. Peraí, gente. Aqui tá tudo bonitinho. Com artigos da lei. Constituição. Linda demais, gente. Então essa aqui eu fiz. Eu guardei pra mim. É meu amor. Eu podia ter pronto o outro lado rosa, mas eles não deixam, né? E como eu tava falando pra vocês. Aqui eu coloquei um porquinho, gente. Porque a imagem que eu achei na época foi com balança. Ah, não lembro. Mas porquinho também simboliza os animais. Poderia ter posto o cachorro, mas tem que ser um animal em geral, né? E outra coisa, o porquinho rosinha. Olha que bonitinho. E respeitar é bom e todo mundo agradece. Principalmente aqueles que não podem falar por si só. Tá bom? É isso aí, gente. Fiquem com Deus. Muitos e muitos beijinhos cor-de-rosa pra vocês. Tchau.